Caraca, fazer um curso, putz, três meses? Toda segunda-feira? Caraca, à noite eu tô cansado. Muita gente quer muito ser líder, quer muito assumir um cargo, mas não quer de fato se preparar pra ser um líder. Fala líder, seja bem-vindo aqui a Júnior Souza e mais uma sacada de liderança pra você. Hoje você tá vendo o cenário aqui, é um cenário diferente. Eu tô numa empresa, tô em viagem, tô aqui em São Paulo, no interior de São Paulo e trabalhando numa empresa, acabei de dar um treinamento agora e eu cheguei à seguinte conclusão, depois de conversar com alguns líderes e algumas pessoas que trabalham aqui. Muita gente quer muito ser líder, quer muito assumir um cargo, mas não quer de fato se preparar pra ser um líder. Quando eu falo de preparação pra ser um líder, as pessoas desejam ganhar o que um líder ganha, só. Mas ele não quer passar pelo que o líder passa, ele não quer se desenvolver como um líder deve se desenvolver, fazer um curso que um líder tem que fazer, buscar um conhecimento a mais. Eu trouxe pra você algumas dicas, três dicas, pra que você possa buscar como um conhecimento, pra que isso possa agregar no seu desenvolvimento de um líder e aí sim você conquistar uma promoção e chegar a ser um líder. A primeira sugestão pra que você possa se desenvolver como um líder é Aprenda a falar em público. Isso é de extrema necessidade, você vai estar constantemente se relacionando com o seu time, pegando informações de uma reunião, trazendo pro time, tendo clareza do que foi falado numa reunião. Por que é importante saber falar em público? Um fenômeno que acontece com o ser humano, que é a distorção. Quando eu sei falar em público, que eu organizo as minhas ideias, que eu traduzo toda aquela reunião de uma forma mais simples, mais assertiva pra minha equipe, eu consigo transferir isso sem distorções e levar a minha equipe a o resultado que a minha direção quer. Primeira sugestão, aprenda a falar em público. Segunda sugestão, aproveite todas as oportunidades de palestras, desenvolvimentos, cursos, que as associações, sindicatos, que a sua empresa, como ela tem contato com universidades, contatos com grupos de RH, ela tem contato com associações comerciais e industriais, aproveite todas as palestras. De repente você tem um ciclo de palestras que vale muito mais do que fazer um ano e meio de MBA. De repente um treinamento que tem dentro da empresa, pega o contato do treinador que tá ali da empresa, pega o contato dele, manda suas dúvidas, questiona, troca uma ideia, aproveite essas oportunidades, elas não custam nada. Elas estão disponíveis pra você e você fazer acontecer. Segunda sugestão super importante, aproveite as oportunidades que estão ao seu redor. Terceira sugestão, busque conteúdos ricos na internet. Se você tá me assistindo agora aqui, chances são que você já vem acompanhando esse canal e você tá vendo que é um conteúdo rico, um conteúdo importante, um conteúdo de desenvolvimento, que se você colocar em prática tudo que eu falo nos vídeos, você vai se desenvolver de uma forma muito rápida. Tem muita coisa na internet que é muito rico, muito importante. E você deve ter o desejo de fazer um curso superior, por exemplo, e tá pensando, ah, não tenho tempo, presencialmente, cara, tem N cursos superiores, N universidades que oferecem cursos superiores de forma online. E você pode buscar isso tudo pra poder se desenvolver. Essa é a terceira dica, busque desenvolvimento online. Você tem a oportunidade de se desenvolver como líder, organizando o seu tempo, organizando, gerindo todos os seus estudos de uma forma online. E você vai ter que ser o seu gestor. Quarta dica, bônus, e a quarta dica é muito mais uma competência, uma habilidade, é a habilidade de saber ouvir. Se alguém acima de você tá dizendo, olha, antes de eu te dar essa promoção, você já pensou na possibilidade de buscar um curso, ou buscar isso, ou buscar esse conhecimento, ou essa habilidade, ou essa competência? Dê ouvidos. Porque chances são que se você não ouvir, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair na síndrome em 90 dias. Você é promovido, depois de 90 dias você cai numa avaliação, e nos 120 dias você vai ser desligado, porque você foi promovido por ser tecnicamente muito bom, mas quando você é promovido e sobe num cargo de gestão, a diretoria espera que você seja um excelente gestor. Faça isso, esteja pronto para ouvir as pessoas que estão gerenciando você hoje, elas sabem o que você pode produzir, elas sabem do seu potencial, e você ficando presente pra isso, a sua liderança vai ser muito mais eficaz. Líder, eu convido você a deixar seu comentário aqui embaixo, se tudo isso fizer sentido, e se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem todas as minhas redes sociais, e o meu e-mail, pra quê? Pra que você possa mandar um e-mail pra mim, dizendo não só da sua história, mas das suas dúvidas, daquilo que você queira agregar dentro dos vídeos, mandar seu depoimento, e eu vou comentar aqui. No mais, se inscreve aqui nesse canal do YouTube, vai lá no Facebook onde eu postei esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante, marca o nome dos líderes que você acredita que vai crescer com esse conteúdo, e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.